Receita de Família Oferecimento Chefa É mais que sabor, é sabor a qualquer hora Já estamos de volta agora com Receita de Família na APTV E olha, é a primeira vez que a gente apresenta o chefe Alfio Leança Ele que tem uma distribuidora de massas em São Paulo, a família tradicional E vai apresentar pra gente uma receita super fácil e gostosa Um talharim ao fungo que promete, né Alfio? Promete, é muito bom Eu já estou com desejo nele Ele é muito bom, sim, e bem facinho de fazer Ah, que bacana É bem facinho, você tem uma massinha em casa com o fungo Qual dica que você passa, já que você é um especialista em massa? Bom, é mais o cozimento da massa A gente nunca deve colocar o óleo na água Porque ele impermeabiliza a massa Então a gente deve terminar sempre o cozimento da massa Você vai ver na frigideira junto com o molho E pra cada meio quilo de massa A gente usa um litro e meio de água, mais ou menos Às vezes a pessoa tem aquela dúvida Ah, eu não sei quanto por pessoa 130 gramas da massa crua é fenomenal Perfeito, olha a dica Essa, e tem mais dicas, né? Anote aí os ingredientes do nosso prato de hoje Massa ao fungo Ingredientes 300 gramas de massa Um dente de alho Uma cebola média Azeite Duas caixinhas de creme de leite chefa Um copo de vinho branco 100 gramas de fungo Caldo de legumes em pó Sal e pimenta a gosto Vamos começar? Vamos! Nós vamos colocar azeite na nossa frigideira Vamos pegar uma cebola média Tá? E vamos deixar essa cebola dar aquela fritadinha Nós vamos colocar o nosso alho E vamos deixar essa cebola dar uma fritada junto com o nosso alho Gente, logo depois a gente vai colocar o fungo O importante do fungo Ele tem que ficar pelo menos duas horas antes Hidratando no vinho branco E uma dica é a seguinte Você precisa trabalhar com o vinho branco seco e não frutado Então olha gente, olha Você viu a nossa cebola já deu aquela murchadinha Aí a gente vai colocar o nosso fungo hidratado Ai que cheiro bom A gente vai deixar A gente vai deixar esse vinho dar uma evaporada E vamos colocar junto caldo de legumes Eu aqui estou usando caldo de legumes em pó Tá Mas se você quiser usar o tablet Não tem problema nenhum E lá no meu canal do YouTube A minha filha passou uma receita de um caldo de legumes totalmente natural Que bacana É muito legal Aí gente, olha Eu vou colocar o caldo de legumes Tá Vou deixar incorporar esse caldo de legumes Tá E vou colocar o nosso creme de leite chefa Chefa, conhece a chefa? Claro que eu conheço Eu só uso creme de leite chefa Ai que fantástico Ah maravilha Um abraço pro seu Roberto Seu Roberto, olha Um abração pro senhor Felicidade Olha, o seu produto é 10 Chefa é 10 É 10 O chefe só usa a chefa Isso aí, isso aí Que bom Feliz Então a gente vai pegar o creme de leite E vai colocar o creme de leite no nosso molho O que nós vamos fazer agora? Esse molho nós vamos deixar ele dar uma fervidinha Porque a gente vai deixar o creme de leite e dar uma engrossada Dona de casa, não tem creme de leite? Um copo de leite, coloca um pouquinho de amido de milho e resolve Mas nada fica tão bom quanto o creme de leite chefa Que esse é bom Bom, eu vou precisar de um minutinho agora pra dar uma apurada nesse molho Ai que bom, enquanto eu te dou esse minutinho Vem comigo pessoal de casa porque eu tenho um recadinho chefa pra você Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa onde quiser Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia Escolha o seu Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba Todos uma delícia, viu? Experimente também o chá verde, o sabor pêssego ou limão E o chá branco sabor lixia, super gostoso e refrescante Chefa, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora Tá servida? Aí, tá vendo? Olha, foi um minutinho que eu precisava Muito rápido Foi rapidinho Eu já vi que você colocou a massa Já, a nossa massa tá desde o comecinho já cozinhando Essa massa, ela demora uns oito minutos pra cozinhar Porque é uma massa fresca, tá? Olha, a gente já escorreu Então, você viu como eu te falei? O cozimento final da massa, ele é aqui, ó Dentro da panela do molho Tá vendo? Olha aqui, ó A gente pega a nossa massinha Olha, faz sujeira, tá gente? Isso aqui não tem jeito Esse molho, ele é bom, mas faz uma sujeirinha, tá? E agora, o italiano costuma falar assim, olha Mangia che ti va bene Mangia che ti va bene Morto bene Muito bene Vou experimentar primeiro a massa Não pode queimar a boca, viu gente? É Ai, que cheiro bom que tá isso Gostou? Olha, sem palavras Posso botar? Eu acho que você pode Eu tenho certeza Então tá bom Ai, que delícia, gente Não deixa eu desligar essa luzinha vermelha da câmera Pra experimentar mais um pouco mesmo, né? Com vontade mesmo Muito obrigada Adorei te conhecer, viu? Obrigado você, eu também adorei te conhecer Super beijo Muito obrigado Gostou da bagunça aí hoje? Gostei da bagunça Gostei da bagunça Gostei da minha Tem creme de leite aí, né? Eu só Para as minhas receitas Eu falei, se eu esquecer Eu não esqueço, Vânia Porque eu uso chefa lá na minha cozinha Exatamente O presente de chefa pra você Seu Roberto A Luciana A Luciana Os produtos de vocês Sensacional Parabéns, viu? Parabéns Então leva o presente pra casa E fique aqui comigo Porque eu vou encerrar o programa com você Comendo mais um pouquinho Um beijo no seu coração Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau